Ó, pra você que fica no Cidade Alerta, acidente gravíssimo deixou uma jovem morta na avenida José Bonifácio, em Cambé. O motorista de um carro perdeu o controle da direção e despencou o veículo em uma ribanceira de mais de 30 metros de altura. Foi parar lá embaixo, em uma empresa em construção. A passageira, que estaria sem cinto de segurança, foi ejetada do carro e morreu na hora. Mais informações pra você na reportagem. A jovem ficou caída próxima ao carro. Ela era passageira e foi ejetada no momento em que o veículo despencou na ribanceira, de uma altura de mais de 30 metros, indo parar dentro de uma empresa em construção. Quando o SAMU chegou, nada pôde fazer. Ela já estava morta. A violência do acidente foi tão grande que do alto não dava para reconhecer o automóvel. Recebemos telefonema, né, que havia um capotamento, um veículo, a princípio aí, rodou ribanceira abaixo. E já de imediato já entrou que tinha uma vítima morta no local. Deslocamos pra lá o caminhão, devido a ser ribanceira, acionamos o apoio da ambulância de Londrina. Chegamos lá no local, constatamos que havia uma vítima lá mesmo em óbito e uma outra pessoa deu um ambulância no local. O motorista seguia pela avenida José Bonifácio, aqui em Cambé, e na curva teria se perdido e caído na entrada dessa empresa. Só que ele continuou e praticamente voou lá embaixo desbarrancando. Antes, arrebentou com um alambrado. E aqui no chão ficaram as partes do veículo. Aqui tem um pedaço do para-choque e até uma das rodas, além de amassada, ficou presa na grade. Esse segurança fazia a ronda do terreno e ficou em estado de choque com o que viu. Ele havia deixado o ponto onde o carro caiu poucos instantes antes da tragédia. Aí eu me paro e... Assustei. Fui pela ronda, era o carro lá embaixo, acidente. A pessoa bem incidida de camber para a Rolândia. Aí aconteceu essa tragédia aí. Pessoas de velocidade máxima, 120 por hora na curva, e aí... Edilson Rogério Mioto, de 46 anos, estava na direção e sobreviveu. Ele foi atendido pelo SEAT e com suspeita de fraturas, levado para Santa Casa, sem risco de perder a vida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem afirmou que a mulher era de Rolândia, mas não deu detalhes da relação entre os dois. Ele foi buscar ela em Rolândia, segundo ele, que ele perdeu o controle do veículo e caiu ribanceira abaixo. Um acidente impressionante pela altura e também pelo estado que ficou esse carro. Isso, o carro ficou bem deformado, o barranco lá bem grande, dá para as pessoas notarem. E assim que ele chegou ao final, ele bateu em outro barranco, chegou a subir um pouco em outro barranco. Então, por isso é que deformou tanto. De pé lá embaixo, essa é mais uma vítima. Um segurando senhor trabalhador, ganhando um pão de família, e o cara chega, acidente, a gente tem cuidado, né? Mas a gente forma aí para todo mundo dar consciência, dirigir com cuidado, com respeito ao apedreço. E não para ter um resultado de massa. Curva sempre nas setenta para baixo da curva, né? Não é perigoso. Muito perigoso. A curva é meio a traiçoeira curva e a gente tem que tomar cuidado. E a gente trabalha à noite e a gente não está aqui à toa, né? 18h58, a polícia vai investigar agora esse acidente para saber o que realmente aconteceu ali, por que ele perdeu o controle do carro, se foi fechado por alguém, qual que é a relação dele com essa moça, que ele não contou muito bem qual que é, ele não soube explicar isso ali no momento. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Se eu tiver mais informações, eu volto aqui no Cidade Alerta com esse assunto. O Cidade Alerta com esse assunto.